Outro assunto que envolve o presidente é que hoje teve uma reunião virtual com os líderes do BRICS, que é aquele grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Enfim, o presidente Jair Bolsonaro, nessa reunião virtual, destacou a parceria da China com o Brasil. Ele chegou a dizer que o país asiático é essencial para a gestão da pandemia no Brasil, já que vende lá grande parte dos insumos para a produção de imunizantes vacinas. E ele disse assim. É verdade, eu disse o seguinte aí, que essa parceria se tem mostrado essencial para a gestão adequada da pandemia no Brasil, tendo em vista que parcela expressiva das vacinas oferecidas à população é produzida com insumos originários da China. Triste, se mostrou. Eu achei um bolsinho todo calmo. O Bolsonaro, o Bolsonaro, ele gritou muito no palanque. Você também está meio sem voz hoje, hein? Não. Você está meio a voz. Mas eu já vejo o Bolsonaro. Eu vou até procurar uma médica, porque eu acho que eu estou com calo nas guardas locais. Você gritou na manifestação. Ela estava lá. Eu estava em reportagem no barzinho. No barquinho. Você estava disfarçada na manifestação. Tem gente que estava disfarçada na manifestação. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Infiltrado. É, infiltrado. Exatamente. Na manifestação. Mas agora os insumos são essenciais. Então, é uma notória mudança de tom, né? Do presidente Bolsonaro em relação à China. Porque no começo da pandemia havia ali aquela rixa que a gente viu bem do Bolsonaro insinuando que o vírus foi feito na China, já que o PIB da China foi o único que aumentou ao longo, enfim, da pandemia. E agora ele teve essa mudança de tom, elogiando a parceria, dizendo que a China é essencial na gestão da pandemia no Brasil.